Meus amores, bom dia! Iniciando mais um vídeo pro canal. Hoje é domingo, domingão, meu povo, são mais ou menos 7 horas da manhã. Vim, tô aqui no centro, né? Vim trazer meu marido pra fazer uma corrida, né? É só ele, um amigo mesmo, então é... e como é um trajeto um pouco mais longo, mais demorado, aí eu preferi ficar com o carro e trazer ele, né? Que eu preciso dar um pulinho aqui no sacolão, eu tô sem nenhuma fruta em casa, sabe? As verduras estão acabando, mas ainda tem, pelo menos as frutas acabaram, né? Tô sem meu queijinho, que eu não gosto de ficar sem, e eu também preciso dar um pulinho na casa da minha tia, sabe? Que ela ganhou um telefone novo e parece que ela tá apanhando o celular novo dela, então eu vou lá dar uma mão pra ela e aproveito e vejo ela também, né? Mas é isso, e conforme as coisas forem passando por aqui, a gente vai mostrando, e pra você que gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei, se inscreve no canal se não é inscrito. Bora pra mais um vídeo. Já vou colocando aqui a minha máscara, com o sacolão center bem aqui do lado, né? E essa aqui ela é boa, que a gente mexe aqui assim, ó, e ela abre, tá vendo? É, a gente organiza direitinho, ó. Claro que eu tô pondo a mão nela, gente, mas é porque minha mão tá limpa, tá, meu povo? Então, depois que a gente sai pra rua, a gente não manuseia a máscara, né? Com as mãos aqui, só pelo elástico. Mas, como eu tô com a mão limpinha, já tô organizando ela, né? E algumas de vocês falam, nossa, Nina, minha cidade não faz máscara bonitinha assim. Gente, aqui as costureiras tá dando um show de máscara, pensa, tem máscara de tudo quanto é jeito. Todas as estampas que você imaginar tem, cada uma mais linda que a outra. Só eu tenho sete modelinho, né? Então, assim, eu falo que é combinando com as roupas. Mas é isso, né, gente? Deixa eu aproveitar, correr ali no sacolão, aproveitar que tá tranquilo, e mais tarde a gente volta. Beijo! 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 It's like a love scene, with waves of flirtin'. Seasons change us. Maybe it's just me and mine, where thunder's had its way. When kindness is portrayed as blind, add glitter to the rays. Oh no need to beg pardon. No need to beg pardon. Strong piano playing. Wind time swaying. I'm longing for summer nights. Down by the ocean. High emotion. Legs covered in mosquito bites. Seasons change us. Maybe it's just me and mine, where thunder's had its way. When kindness is portrayed as blind, add glitter to the rays. Oh no need to beg pardon. No need to beg pardon. I'm going to beg for the sun. Oh no need to beg for the sun. I'm going to beg for the sun. I'm going to beg for the sun. I understand. I'm going to beg for the sun. We've even got some water to make a fresh coffee. I'm in my contact with a fresh coffee. I didn't do coffee today. And I didn't drink. So now I'm going to drink a little coffee. I'm not going to let the things out of the car. Because I've already been so crazy behind the coffee. I'm going to make a very nice feeling. I've been like 40ож E I can feel the sun on my skin As prinhas que eu fiz lá no Socolão, ó, são poucas coisas mesmo Só mesmo pra dar uma reabastecida, igual já comentei com vocês Aqui em casa não tem como comprar grandes quantidades, não acaba perdendo, né? Mas é eu e o marido que come Aí eu comprei banana, uma batata, cebola Comprei também o meu mamão de todos os dias Uma cabochá Nosso coco também que eu não fico sem, simplesmente amo Mas eu ainda tenho uns picados ali Comprei também um brócolis Algumas coisas eu nem tirei do saquinho não Porque eu tô saindo daquele saquinho em casa Aí eu vou tá reutilizando esses aqui mesmo Porém já limpei tudo, tá gente? Com óculos direitinho Aqui tem um inhame Batata aipo Pera Laranja Comprei também uma cenourinha Quero ver se eu faço um bolo de cenoura Que eu tô doida pra comer um bolinho de cenoura Giló Aqui em casa é só o marido que come o giló Então eu comprei só pra ele mesmo Também esse aqui chama Abobrinha caipira Eu prefiro mais essa do que aquela outra mais clarinha Porém o precinho delas tem diferença Essa aqui é um pouquinho mais cara Mas não tava tão assim, né? E é pouca quantidade Comprei também um tomate Duas mangas Uma maçã Aproveitei e trouxe um pouquinho de presunto e mussarela Porque eu quero fazer uma lasanha agora pro almoço Já trouxe também aquela massa Uma massa pra lasanha Daquela marca Marsilha Vocês lembram, né? De eu mostrar o pastel É a mesma marca, né? Que a empresa, a fábrica, trabalha tanto com massa de pastel, de canelone Como de lasanha As massas deles são muito boas E trouxe também já os molhos prontos, né? Porque eu gosto de lasanha bem molhuda E os molhos que eu uso é tudo assim Já pronto Eu acho mais fácil E é isso Essas foram as minhas coisinhas Agora é só guardar mesmo Essa semana eu lavei alface Então tá tudo ok na geladeira Então não precisei comprar alface E dessas coisinhas aqui que eu lavo e guardo É o tomate, a maçã E só, né? Banana, mamão e o coco eu coloco na fruteira E é isso O restante eu deixo no saquinho mesmo Música Música Vamos ter uma lasanha por aqui Vai ser nosso almocinho de domingo, né? Lasanha com arroz, delícia Eu falo que praticidade é tudo, né? Hoje eu tô procurando uma coisa mais fácil mesmo Prático de fazer e rápido E lasanha, né? Nossa Além de ser um prato muito bom, né? Pro dia de domingo É rápido demais Então é... Preferi fazer uma lasanha mesmo Hoje eu nem mostrei pra vocês, gente Porque já tem vários vídeos aqui Que eu mostro a fazer lasanha Então eu só tô compartilhando mesmo, né? Que é que vai ser nosso almocinho hoje de domingo Lasanha tá prontinha Acabei de tirar do forno Tá até borbulhando ainda Olha o tanto que ela ficou bonitona, meu povo Nossa, ficou bem robusta, né? Tá até levantando aqui Aí eu tinha feito um arroz ontem Amarelinho, né? Com cenoura E sobrou Aí eu só esquentei mesmo, né? Porque a gente não pode desperdiçar, né? Então eu vi a necessidade de fazer outro E foi... E é esse nosso almocinho hoje de domingo Simples, rápido, fácil E abençoado por Deus Aqui, ó Simples também Né? E agora eu só chamo a mesma família pra almoçar E é isso Finalzinho de domingo Meu mais marido Resolveu dar uma Caminhadinha aqui no bairro, né? Aqui no bairro mesmo E olha só, gente Não é que eu moro na roça não, tá? Meu povo Mas... Suas vizinhas Nós temos vizinhas, né? Que gostam de pastar aí, ó Dá uma dó Mas olha que gracinha Olha que as dois vêm juntinho Gracinha É isso Olha que céu Maravilhoso, meu povo Falando pro Joel Os finalzinho de tarde Começo De anoitecer De Maio, junho, né? Julho é bonito demais Nossa Maravilhoso Outro dia por aqui É... E o marido agora A gente vai plantar a nossa costela de radão Porém, a gente precisa de terra, né? Pra misturar no substrato Que eu não comprei terra vegetal Aí a gente tá indo na captura de uma terra, né? Por algum terreno por aqui mesmo no bairro O que mais tem aqui é terra, né? Então, bora lá Um pouquinho mais abaixo de casa Já achamos um monte de terra vermelha aqui Um monte de mato Junto com um monte de mato É isso mesmo Nossa, essa tá boa ainda aí Vamos usar obra, meu amor Ah, já tá fácil Só colocar o balde aí Que você já vai Vai dar certo Bem, por que que você falou que Que não pode tirar terra lá no fundo de casa? Porque nós vamos ter que aterrar lá Entendi Vai ter que colocar mais terra, né? Vai, um, dois caminhões Misericórdia Quero nem pensar nesse dia Porque essa terra vermelha Misericórdia Tô com vontade de chorar Com um balde de terra E tá misturando ali no substrato Aí a gente puxou alguns vídeos no YouTube É praticamente meia a meio Né? Mas vamos ver se essa quantidade ali vai dar Pra colocar no vaso O marido colocou mais substrato Que a gente achou que foi pouco Gente, e uma observação Aproveitar agora pro Jota de Férias Vai dar um trato no canteiro Porque tá precisando de um trato, né, bem? Pô Vai ver se dá uma... O quê? Jota teve me olhando Mais um tiro pra você nas férias Não tá sabendo isso, não Mas é porque, tipo, a cebola A gente vai ter que cortar A salsa, que já virou árvore, sabe? Então tá precisando de uma... De colocar também um esterco, né? Ela dá uma fofada na terra Tava chovendo muito, gente Então agora que deu uma trégua a chuva E a gente vai aproveitar esse tempinho, né? Bem de férias E dar uma organizada nesse canteiro Trouxe minha costela de adão aqui pra cá, ó E retirei aquelas duas folhas Que eu comentei com vocês Que tava bem quebradinha, feinha Eu vou colocar elas na água Pra ver se ela vai enraizar, né? Que dizem que enraiza E aí a gente faz outra muda Ai, que delícia Tô nem acreditando Acho que ainda pode abaixar mais um pouquinho Será que não? A dela vai pegar aqui, ó Não, mas acho que pode abaixar Não quero ela muito em cima, não Melzinho, sai da terra, filho Sai da terra Tá esquentando o salzinho? Hein? Vem pra cá Não sei se suja tudo Não sei se suja tudo Ai, isso dela que maravilha Depois eu vou arrumar o pau pra pôr ela Ela vai ficar certinha, tá vendo? O que que é? Eu acho que tá bom a localização Dê ela aqui no meio Porque não vai colocar aquele pau pra Como é que fala? Pra ela Guiar ela Pra guiar ela Pau de coco Eu quero pau de coco, viu bem? Não sei se o coco dá pau, velho Uai, é o que o povo fala Pau de fibra de coco Aí a gente coloca aqui Foi assim que eu vi num vídeo Aí coloca Aí ela fica retinha Não cresce e torna Ai, muito linda Minha costela te adoro O que que você tá fazendo aí, Bê? Gente, segue a dica Na hora que a gente corta uma planta Isso que eu aprendi nesses vídeos do YouTube A gente joga canela Aonde que cortou Pra tá cicatrizando E não dar fungo Aonde cortou Pronto, entendeu? Ó, porque eu cortei duas aqui bem Tá vendo? E mais aquela raiz pontuda Que tava aqui feita Olha, você falou Tá falando Aí a gente vai vivendo e aprendendo Pronto Gente, vê se eu aguento Essas cachorras Limpinha Tomaram banho Tem dois dias E claro E claro Tomou banho Tosou Olha ele Deitado na terra Não dou conta De um trem desse Mas elas adoro, gente Ainda mais agora que tá frio Nessa, tá mais peladinha É, fica ali esquentando O solzinho Nossa, pôs terra demais, meu amor Vou ter que tirar Ó, gente Já tá plantada A minha costela de Adão Joel, foi ver se consegue Uma ripa mesmo Ao invés de gastar Que esse pau de coco lá, né Às vezes você acha uma ripa mesmo Só pra tá guiando ela Já tá ótimo Me começou a balançar Meu vaso aqui Eu quase enfartei Então, mata a minha planta Né E as duas continuam ali, ó De boa Tô aqui esperando Tô aqui esperando Joel, gente Olha aqui Gosta demais De um carinho Misericórdia Ó, menino Assim, vergonha Ó lá, assim Ah, né Pensando, mocinha Gente Só peguei um vidro Né Coloquei água E coloquei as duas folhas Que eu achei que tava bem finha Prejudicada É... Da costela, né E coloquei aqui Pra ver se vai enraizar Alguns vídeos que eu acompanho, né De pessoas que tem a costela de radão Elas tiram a folha Coloca na água E super dá certo Começa a nascer raiz Mas demora um pouquinho, né Tem que ter paciência E a gente vai trocando a água no dia a dia, né E fazendo outra muda Ai, nem acredito Que eu vou conseguir fazer outra muda Nossa, bom demais Pra quem não tinha nada, né, gente Agora já vou ter a planta E mais duas mudas Muito bom Assim, né, meu povo Temos uma sala organizada Olha que imagem mais linda que ficou da sala, gente Seja sincera Ficou bonita ou não ficou? Nossa, eu amei Até as almofadas que eu achava Que já não tava combinando mais com a sala Agora com aquela planta ali do lado Eu achei que super combinou Mas eu ainda continuo com a ideia De trocar minhas almofadas, né Mas a gente vai levando Por enquanto tá dando certo, né Não vejo tanta necessidade de trocar almofada agora Simplesmente linda a minha costela de adão Eu até cheguei a pensar em colocar ela ali naquele canto Porém Eu prefiro aqui Que aqui fica mais pelado, sabe? E ali naquele cantinho, gente Eu quero voltar as mesinhas pra ali, sabe? Então assim que eu comprar os criados Eu vou colocar a mesinha ali E pronto, né? E aqui já tem a de centro Mas eu simplesmente amei Vou comprar o óleo de coco Segui a dica de uma amiga aqui do canal, né Que ela falou assim Aninha, passa óleo de coco nas folhas Que ela vai dar um brilho maravilhoso Vai tá hidratando as folhas E ela vai tá sempre bonita Então assim, eu tô sem óleo de coco em casa E aí eu quero sair essa semana pra tá comprando Vou limpar elas direitinho, né E passo óleo de coco Gente, mas eu tô muito apaixonada E vocês lembram do pau de coco Que eu queria colocar, né Meu povo Eu arrumo um ferro fininho mesmo A gente amarrou elas E pronto, né Ficou a nossa sala Ó, olha que vista mais linda, gente Amei Finalizando mais um vídeo por aqui, né Tô já aqui editando esse vídeo Pra tá liberando pra vocês mais tarde Obrigado pelo carinho Pela presença de vocês aqui sempre Um beijo grande no coração de todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau